Fala galera, Black Friday aí se aproximando e hoje eu resolvi aqui fazer o vídeo dos 10 melhores smartwatches para você comprar aqui nessa Black Friday o melhor custo-benefício, mas aqui eu estou trazendo smartwatches baratinhos, smartwatches mais caros com mais qualidade aí para todo tipo de público, né? Aí você analisa e vê qual o smartwatch que mais faz parte de você, você vai se identificar melhor com eles. Só começando aqui com esse Evo Watch W37 que ele imita o Apple Watch Series 7 aí. Olha que legal, que bonito ele é. Como vocês podem ver aí, o principal atrativo dele mesmo é o visual, mas faz aí também a medição da frequência cardíaca, da oxigenação do sangue, dos seus passos, a medição do seu sono, mas é que nem eu falei para vocês, é para quem gosta de estilo aí, porque ele é uma cópia aí do Apple Watch, como vocês podem ver aí. Até as watch faces, tudo mais aí para quem gosta desse estilo da Apple, mas não está disposto a pagar todo esse preço aí pelo Apple Watch. Mas, está aí ele com esse precinho aí de R$100 a R$200, como vocês podem ver aí, bem legal, tá? Lembrando que todos os links para vocês fazerem a compra vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom, galera? E nos comentários também vou colocar. Vamos aqui para o próximo, esse Colme P8 Plus aqui também. Tem um ótimo custo, benefício aí de um smartwatch também de R$100 a R$250, dependendo do modelo que você escolher aqui. Ele também vai te atender da melhor forma possível. Atende ligações, dá para você passar músicas por ele, tem alto-falante, também faz monitoramento de frequência cardíaca, oxigenação do sangue, tem os sensores aqui na parte de trás, para você monitorar a sua saúde, né? Como a maioria dos smartwatches faz isso também. Esse aí tem alguns cuponzinhos de desconto aí para quem está querendo adquirir ele pela primeira vez também. É um ótimo smartwatch aí, custo-benefício, eu acho ele muito bonito também. Passando aqui para o próximo, MyMwatch. Esse aqui já teve até review no canal, é o principal smartwatch aqui da minha esposa. Eu possuo um desse, dei de presente para ela, ela utiliza todo santo dia. É um smartwatch muito bonito mesmo. Como vocês podem ver aqui, tem diversos modelos, ó. Esse aqui é o modelinho dela. É o branco com ouro rosê, muito bonito mesmo, muito bonito. Também faz aí a sua monitoria dos seus passos, calorias, também oxigenação do sangue, frequência cardíaca, entre outras coisinhas. Faz o monitoramento de esportes, caso você queira ir para a academia, fazer uma caminhada, uma corrida e tudo mais. É muito bom, achei ele de ótima qualidade e o acabamento dele parece ser um acabamento premium para mim. Eu adorei muito ele, recomendo para vocês. Agora aqui a gente já está subindo de nível, né? Como agora vocês podem ver, Huawei Watch Fit. Esse aqui é bom demais, galera. Já vou falar para vocês. Possui esses dois modelos nesse anúncio que eu estou mostrando para vocês, né? Na cor preta e na cor rosa aqui. Muito bonitos. Mas o que é o atrativo desse smartwatch? Ele possui GPS. É um GPS de alta qualidade. Possui suporte a exercícios físicos. Assistente também, para você fazer exercícios físicos. Além de ser um smartwatch completo aqui, com um preço muito bom, né? Como vocês podem ver, de R$500 a R$700 aqui. É um relógio Huawei que entrega muita coisa. É que 10 dias de bateria também, né? Possui o GPS. Você utilizando o GPS até vai durar um pouco menos. Porque é um dos artifícios que utiliza mais baterias nos smartwatches. Mas a Huawei sempre traz muita qualidade nos seus smartwatches aí. Eu tenho a Honor Band 6, a Huawei Band 6 aqui, a Huawei Watch Fit. Todos esses aí entregam uma ótima qualidade. Vou mostrar mais algumas coisinhas dele aqui. Aqui tem uma tela de 1,64 polegadas AMOLED. Como vocês podem ver aí. Aquela tecnologia 2.5D, onde a tela é mais curva. É muito lindo isso no smartwatch. Eu adoro. Para mim, é uma coisa que todos os smartwatches já tem que ter. Os últimos que estão sendo lançados, todos estão sendo lançados desta forma aí. Possui diversos aplicativos, né? Para você fazer a monitoria. As cores também, coisa mais linda aqui. Possui aqui 96 modos de esportes com assistente ainda de treino. Onde te ensina a fazer o exercício. Muito legal mesmo esse smartwatch. Outro smartwatch aqui que é muito custo-benefício. Muito mesmo mesmo. A Realme. Essa marca aqui tem bastante qualidade. Tem esse smartwatch aí de 1,75 polegadas. Uma telinha de LCD aí. Muito lindo mesmo. Esse modelo preto aí. Possui GPS para você fazer seus exercícios físicos. Onde você pode fazer uma pedalada. Uma corrida na rua. Ele vai fazer toda essa monitoria aí. Com muita qualidade. Também tem a questão dos exercícios. É um destaque nele, né? A monitoria de exercícios. Mas também a monitoria de saúde. Onde tem o pedômetro. A frequência cardíaca. Fazer a monitoria de frequência cardíaca. Oxigenação do sangue. Entre outras coisas aí. Como o monitoramento do seu sono também, né? Hoje a gente já vê isso aí como fosse uma coisa padrão aí dos smartwatches e das smartbands. Aqui também mencionando a oxigenação do sangue. Ele faz a monitoria. E 14 dias de bateria também com 90 modos de esportes. Esse aqui é um dos melhores smartwatches também. Custo-benefício. Eu coloco ele pau a pau aí com o Huawei Watch Fit. Outro que é top. Esse é o Amazfit PPS. Esse aqui, a bateria aí é uma das principais, né? Características. Aguenta até 40 dias de bateria. E ele foi todo trabalhado para fazer a monitoria das atividades físicas e da sua saúde, né? Ele não traz uma telinha assim, muito atrativa, né? Vamos dizer dessa forma. É uma telinha que é mais para quem está interessado em fazer a monitoria. E não uma questão de estilo. As watch faces aí. Tem algumas watch faces, mas não é algo assim tão diferencial. Você fala assim, minha nossa, que coisa mais linda. Mas ele se destaca muito na monitoria de exercícios. Possui GPS. 10 modos de esporte aqui. Não é tanto os modos de esporte, mas traz os principais aqui, ó. Como corrida, bicicleta. As bicicletas e esteira também. Caminhada, elíptico. Academia, yoga. E até para você nadar em alto mar aqui, né? O open water. Traz também muitas funcionalidades. E dessa forma aí, pelo preço, né? De um relógio de mais ou menos 300 reais. Entrega bastante qualidade aí. Na questão de monitoria de exercícios físicos. E para quem se interessou pelo modelo anterior. Esse aqui, vamos dizer que é o modelo Plus, né? O BPU Pro. Aí ele já traz um acabamento melhorzinho, né? Com as watch faces, notificações. Também traz funções melhoradas da outra versão. Essa que é uma versão mais recente. Foi reformulada, refeita. Eu acho ele muito bonito. Muito estiloso. Mas aí a gente, né? Com essas novas funções que é lançado. A bateria dura menos. Mas da mesma forma aí, entrega bastante coisa. Com muita qualidade. Igual ao modelo anterior que eu mostrei para vocês aí. Com a tela de 1.43 polegadas. HD Color também. Muita qualidade. No Amazfit BPU Pro. Falando de smartwatch de qualidade. Olha esse Amazfit T-Rex. Esse aqui é um relógio que é mais para aguentar porrada mesmo. Para quem gosta de fazer esportes radicais. Trilha. Bike. Esse aqui é um smartwatch que foi feito para levar porrada. Possui GPS. Todas as funcionalidades aí. De monitoramento de exercícios físicos. E esportes radicais. E ele tem essa finalidade. Como vocês podem ver até o acabamento dele. Ele é muito parecido com aqueles relógios da G-Shock. Que tem essa proposta aí. De trazer uma monitoria para esportes mais radicais. E aguentar mais pancada. Uma coisa muito importante para falar do Amazfit T-Rex. É que ele possui 12 certificações militares. Algumas delas aí. Como que a gente pode ver aí. Resistência a calor. Resistência a frio. Resistência a umidade. E também resistência a água salgada. É um smartwatch que nem eu falei no começo para vocês. Que aguenta muito a pancada. E aí a gente já vem aqui para os tops de linha. Como vocês podem ver aí. Amazfit GTR 3 Pro. Esse aqui é o top de linha. Que acabou de ser lançado aí da linha Amazfit. Muita qualidade. Pouco a se falar por ele. Porque é um relógio que possui diversas funções. Como vocês podem ver aqui. Eu vou até falar um pouquinho mais sobre ele. Porque é um smartwatch. Que é onde você vai ter muita qualidade. Já tem tela Ultra HD AMOLED. Ele já possui um sistema operacional próprio da ZEP. E como vocês podem ver. O design dele já é totalmente trabalhado. Esse aqui da cor marrom. Muito bonita. A pulseirinha marrom. Temos a pulseirinha preta também. Tem o sensor biométrico aqui. PPG BioTracker 3.0. É a nova linha aí. A gente tinha a linha 2.0. Em alguns aparelhos da Amazfit. Esse aqui já traz a linha 3.0. Aqui. Um parceiro fitness de super nível. Você consegue monitorar aqui. Mais de 150 modalidades esportivas. Olha. E ainda com reconhecimento inteligente de 8 esportes. No algoritmo de movimentos PicBits. 5 sistemas de navegação por satélite. Olha. É que nem eu falei para vocês. É muita qualidade. Por isso o preço tão alto. 1.500 reais aqui nesse anúncio. Que eu estou mostrando para vocês. E para complementar aqui. Tem o Amazfit GTS 3. Que é o mesmo modelo. Mas da forma que. Vamos dizer. Com a tela quadrada. Um é com a tela redonda. Outro com a tela quadrada. Para atender todo tipo de público possível. Esse aqui é bem parecidinho mesmo. Com o Apple Watch. Para quem gosta desse estilo. Mas tem as principais funções também. Do outro modelo. GPS. Monitoramento de esportes. Ainda por cima. Assim na minha opinião. O GTR. Que esse modelinho aqui. Ele ainda vale mais a pena. Ele é mais caro. Porque ainda ele é. Vamos dizer que é. É um plus. Em cima aqui. Da linha GTS. Mas. Fica aí. As minhas dicas. De smartwatch. Para vocês. Esse aí. Foram os melhores. 10 smartwatch. Que eu encontrei. Para mostrar para vocês. De modelinhos mais básicos. Para modelos mais avançados. Como os últimos. Que eu mostrei aqui agora. Que já são mais de mil reais. É uma coisa. Há de se pensar. Se vale a pena mesmo. É o que atende você. O modelinho mais barato. Te atende. Ou o modelinho com mais qualidade. Te atende. Tá. Aí o vídeo para vocês. E todos os links. Vão estar na descrição. Tá bom galera. Espero que vocês. Tenham gostado do conteúdo. Deixa aquele like. Deixa nos comentários. Aí o que vocês acharam. Um abraço para todo mundo. E. Fui.